Ah, diz lá quem é que tu achas que vem. Ah, pá, não sei, não sei quem é que eu acho que vem, mas... Eu vou fixar para sempre um momento em que uma pessoa num programa de televisão diz Vocês querem dizer mais alguma coisa sobre algum assunto? Claro que sim, claro que sim. Acho maravilhoso. Pináculo da televisão. Supostamente isto era... Bom, não sei, vai entrar agora mais um convidado, é isso. Então vou vir aqui no auricular a ver o que é que eles me dizem. Podem dizer, estamos a assumir que isto hoje é assim ao sabor do momento. Isto é uma vergonha. Então o que é que se passa? Está ali o senhor a levantar-se... Muito obrigado, senhor. Que não é claramente um ator deste programa. Quer dizer, para já são sempre os mesmos, não é? Pronto, é a primeira. Pois, ali aquele mexicanito das canções, pá, são canções... Enfim, não tem piada nenhuma, quer dizer. Eu gostava era da outra, pá, como aquela... Eu tinha cabelos e chegou a tirar inclusivamente umas fotografias para uma revista boa. Como é que elas se chamam? Você é um grande tarado. Não sei do que é que está a falar. Eu? Então... Maria de Vasconcelos! Ah, aí está. É isso. É só preciso um mote e assim vou começar E junto aqui uns versos que faço a rimar Pode ser a rima em arem, 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 arem Hoje o mote és tu! Olha! E já chegámos ao refrão Pode ser em lá, 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 pode ser em dúbido Obladi, oblada, nunu, 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 nunu Pode ser em lá, 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 pode ser em dúbido Obladi, oblada, nunu, 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 nunu Já cantei canções para ti, já cantaste-te comigo Cantigas muito parvas, um sucesso garantido E até para o festival fizemos uma canção Era sobre uma cassete, lembras-te? E voltamos ao refrão Pode ser em lá lá lá, pode ser em dúbido Obladi, obladá, nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu Pode ser em lá lá lá, pode ser em dúbido Obladi, obladá, nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu Já escrevemos, já contámos, já vivemos tantas histórias Loucas, trágicas, comédias, são muitas as memórias E se um dia já carcaja a memória se varrer Vou lembrar-me da certeza que me ria a valer Pode ser em lá lá lá, pode ser em dúbido Obladi, obladá, nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu Pode ser em lá lá lá, pode ser em dúbido Obladí, obladá, nunu, 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 nunu Se tu fosses uma escola, era o recreio a ensinar Que não há nada melhor que aprendermos a caminhar És um desenho animado Como é que é? A surpresa divergente Isto é um bocadinho mais elaborado E eu não sei bem de cor porque fiz a apetar Depois mandas maleta por e-mail Mas o refrão é convergente Pode ser em lá, 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 pode ser em dúbido Obladí, obladá, nunu, nunu, nunu Pode ser em lá, lá, lá Pode ser em dúbido Obladí, obladá, nunu, 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 nunu Esta canção da Maria foi criada em especial Para vir aqui dizer-te Meu amigo é genial Isto roça a piruzeira e a piruzeira gosta de rir É a minha maneira de dizer gosto de ti Esta canção da Maria foi criada em especial Para vir aqui dizer-te Meu amigo é genial Roça a piruzeira e a piruzeira gosta de rir É a minha maneira de dizer gosto de ti É a minha maneira de dizer gosto de ti É a minha maneira de dizer gosto de ti E para acabar Pode ser em lá, lá, lá Pode ser em dúbido Obladí, obladá, nunu, 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 nunu Pode ser em lá, lá, lá Pode ser em dúbido Obladí, obladá, nunu, 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 nunu Palmas! Aplausos! 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 Aplausos!